Web Rádio Verdão Do Palmeiras Pirata Barcos, camisa nova Bola levantada na boca do gol O desvio do jogador palmeirense A bola bateu Meio que com o peito, meio que com a barriga Barcos entrou, conferiu E botou no fundo do gol Do goleiro Wilson Junior Aos 33 minutos Etapa primeira de jogo aberto Placar no Paquim Barcos, barcos, barcos Barcos, camisa nova Palmeiras 1 São Bernardo 0 Eu sou Valdívia Jogo de Palmeiras e na Web Rádio Verdão Web Rádio Verdão E o Palmeiras vem com Valdívia Tocou por trás da zaga Para Vinícius Domina Vinícius Levou para a perna direita Pediu Valdívia Ele cruzou no segundo pau A bola passa Para Michael Leite Lateral de área Lá do direito Cruzou Michael Leite Para Valdívia Tocou e gol Palmeiras 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 Pode comemorar o torcedor Para a herência de Valdívia E a camisa 10 O bola levantada Por Michael Leite Na boca do gol Na entrada da pequenária O Valdívia O goleiro O gol A bola Ele entrou de testa E colocou no fundo do gol Do Wilson Júnior Aos 6 minutos Etapa final de jogo Amplia no Paquembo Mago 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 Valdívia faz Palmeiras 2 São Bernardo 0 Eu sou o Denison Show Jogo do Palmeiras Na web Rádio Verdão E o time do Verdão Vem arranca Vai embora No campo de ataque Com Valdívia Valdívia tocou E que bolão Pra Irton Arranca Vai embora Lá do direito Pediu Wesley Na grande área Wesley pintou Limpou Rolou pra trás Mas goleiro Bateu A bola Vai entrar E gol Parco Palmeiras Gol E do Palmeiras Parco Com os camisa Com os camisa nove Bola solta De Valdívia Pra Irton Pra Wesley Pra Michael Leite Aí chegou No prédio Quem conhece Do artilheiro Cheiro do gol Camisa nove Do Palmeiras Barco Junto ao Paz Que esquerdo Foi lá Só conferiu E botou No fundo Do gol Do São Bernardo Aos dez minutos E meio Etapa final De jogo Amplia No Paquembo Barcos 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 Camisa nove Palmeiras Um Dois Três São Bernardo Zero Onde o Jordão